Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Música Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 37,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 38,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaca gorda em R$ 3,90 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV.